Mude, você vem no danção! Aí! Dia 20! Sexta-feira! Acordei de manhã! Parecia que eu tava sonhando! Quando eu cheguei Na cidade da polícia Dentro do cubículo Que não dava pra dar três passos E logo no sábado Logo no sábado Eu cheguei em Benfica E quando eu cheguei lá Várias pessoas Pessoas doentes Pessoas com HIV Pessoas com tuberculose Mas nisso tudo Deus me deu muita força Muita sabedoria também E logo quando eu cheguei dentro da cela Um dos representantes falou assim Aê, ticão! Aqui dentro A gente vira amigo A gente faz amigo A gente vira irmão Porque aqui dentro A gente dorme Acorda junto E todos os momentos Da tristeza ou da alegria Estamos juntos aqui dentro Então Estamos uma verdadeira família Família É aquele que ajuda o irmão Dá a mão pra quem tá caído no chão Dá conselho pro outro se levantar Amigo Fecha contigo na hora da sua dor Não importa se ele é fraco ou não importa se ele é fraco ou sofredor Joguei bola no sol Joguei bola no sol mas cê joga bola na lama Saí daqui tudo pode melhorar Amanheceu 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 Olhei pro lado Me deu maior tristeza Mas que saudade tenho das minhas princesas Avisa Avisa elas que o papai já vai voltar Tenta descrevendo Ouvi o guarda Gritando alvará Pra todos meus irmãos eu peço liberdade já Porque Jesus é o dono do lugar Lucas não chora Que breve, breve vai chegar a sua hora Se a mãe e sua irmã tá te esperando aqui de fora Fica tranquilo só Deus pode te julgar Família Tenta descrevendo